Em Araras, União São João e São Paulo, falta em Adriano, o goleiro Rogério cobrou e fez, foi o primeiro gol da carreira dele, São Paulo 1 a 0. No segundo tempo, Marques foi derrubado na área por Nelsinho, pênalti, Serginho bateu, final São Paulo 2, União São João 0.